São Sebastião Sua flecha cravou em meu coração A paz, o amor, a paixão Refletindo em meu caminhar Sua flecha cravou em meu coração A paz, o amor, a paixão Refletindo em meu caminhar São Sebastião Morro a sua santidade Quero fazer a bondade Peço a sua proteção Sou cavaleiro E em cima de meu cavalo Rezo a sua oração E sirvo rumo à minha cidade É tanta felicidade Eterna gratidão No cavalcão Pregando a cantoria Com versos de sabedoria Pela nossa salvação Só quem tem fé Acredita no amor Só quem tem fé Supera a tristeza e a dor Só quem tem fé Vive na paz do Senhor Só quem tem fé É filho de Deus, Salvador Só quem tem fé Só quem tem fé Acredita no amor Só quem tem fé Supera a tristeza e a tristeza e a dor Só quem tem fé Só quem tem fé Só quem tem fé É filho de Deus, Salvador Que a dor Onde eu adoro Legenda Adriana Zanotto